E agora mais um estado que eu não conhecia, acabei de entrar finalmente pela primeira vez em Minas Gerais O Romulo que a gente já tinha passado Eu tinha passado, eu fui pra BH uma vez, mas fiquei só no hotel lá porque eu fui fazer uma prova de vestibular E passei em Uberaba, Uberlândia, aquela região ali só Essa parte aqui do sul de Minas eu não conhecia Vou conhecer agora E estou muito feliz, bem-vindo a Terras Altas da Mantigueira Ah, é, aqui é a Serra da Mantigueira Tem trilha aqui, tem umas coisas Legal E é isso aí, estou bem feliz Estou feliz, é bem bonito aqui, parece que a vegetação já começou a dar uma mudada Eu acho que aqui é meio que uma vegetação de transição da Mata Atlântica para o Cerrado Apesar de que lá em cima, lá no topo tem até Pinheiro Pior, né? Mas é isso aí, estamos em Minas agora Agora já podemos começar a comer bem Uhul, é isso aí, hein? Boa tarde pessoal, chegamos aqui em São Lourenço No Parque das Águas Agora são umas duas horas, né amor? Agora são umas duas horas e o parque fica aberto até as seis O Romulo está fazendo as vezes agora de entender como é que funciona o parque Que sempre sou eu que leio, como ele disse E a gente vai mostrar aqui para vocês A entrada custou 16 reais a inteira Seria 8 reais a meia E é isso E a gente vai mostrar para vocês como é que é o parque A gente vai mostrar para vocês como é que é o parque A gente vai mostrar para vocês como é que é o parque Que é o parque das quantidades Pois pode provocar desconforto Gente, deixa eu explicar para vocês o que é, né? Que estamos falando igual um louco aqui Que tem várias fontes de água E águas diferenciadas, assim Que tem algumas propriedades medicinais e outras propriedades Essa aqui, a primeira que a gente veio É a fonte sufurosa Então ela tem a água que tem essas propriedades que a gente falou Para diabetes, alergias, doenças, colágeno, laxativa E a inalação dela é boa para sinusite Então quando você vem aqui no parque das águas Traga o seu copinho, sua garrafa E aí aqui tem as fontes onde você pode pegar a água O Romulo vai pegar ali agora Essa aqui acho que é melhor Será que é igual? Está indo mais Aí você prova como é que é a água Acho que é normal, não é? Nossa, tem um cheiro zoado Tem cheiro de cano Cano velho Vamos ver se é boa isso Não, ela vai não tirar muito Tem causa de conforto Não vai molir? É um gosto de ferro ela está Nossa Tem um gosto de comer, tem um gosto de água com gás Mas ela é com gás Ela é naturalmente gasosa Tem gosto muito para subir o pé Cano em ver o gás A gente coloca, dá para ver o gás ali Então galera, eu não sei muito bem qual é a história do parque Eu acho que ele não é um parque muito antigo Mas aqui ele é uma estância hidromineral na região Então tem várias fontes de água que são exploradas até comercialmente O pessoal vende água Tem uma muito famosa que é a São Lourenço Inclusive eu acho que ela é patrocinadora do parque E tem várias fontes aqui, uma diferente da outra que mostram Tipos de água, para que serve, quais são os benefícios e tal Águas diferentes do que a gente provou Essa aqui de sulfurose eu não gostei Parece que me deu até um pouco de dor de cabeça Porque não pode inalar muito É Ela faz bem, eu acho que para sinusite, eu tenho sinusite Até aqui ou aqui, pelo menos isso Não, ela falava ali que não pode inalar muito Que ela pode fazer um pouco mal Talvez Aqui, para cá é a magnesiana e alcalina E para onde? E a gasosa é para lá E aqui tem bastante árvores diferentes, assim Coisas É Vegetação, né Parece que é um parque que foi montado para ser Ter esse diferencial e tal É Turístico Turístico, é Eu vou mostrar as outras fontes para vocês Vamos mostrar as outras fontes para vocês Olha como é que foi isso Essa aqui é a magnesiana E as indicações dela é Insuficiência e congestão hepática De cinesias vasculares e colites inespecíficas Olha como ela achou Pô, essa é gostosa É? Hum Ela não tem muito gás Sei lá Eu não sou sommelier de água, né Mas É bem simples Vamos ver Não, 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 não Pega daí Daqui, ó Aqui tem que ter paciência, né Ai, tá bom já Tem um cheiro de ferro Mas não sei se é da outra ainda Pode ser Parece que é um pouco doce, né Aham Parece Isso, é verdade Nossa, é bem gostosa essa Parece que é um Uma água com um pouquinho de açúcar E no final tem aquele gostinho com gás Mas ela não tem gás Não tem Ó, essa aqui, galera É a marca de água aqui Da região aqui em São Lourenço Vende umas garrafinhas verdes Gostei dessa Eu vou tomar mais um gole dela E aqui acho que é a marca do leão Eu acho que é a marca da Da São Lourenço É bem bonito esse Esse espaço aqui Chama Fonte Andrade Figueira Parece um mausoléu, né Parece Olha que bonito Aqui tem umas grades E ali Tem um leão Tem uma nágua Da tralela Ó, peguei um montão de água Agora vamos ver a fonte alcalina É, eu já tinha enchido um copo Pra levar pra gás Eu vim aqui procurar um banheiro Aí eu vim aqui pra mostrar Mas é igual a outra? Não, é um pouco diferente Ó, água mineral Farma gasosa, alcalina Bicarbonatada Aquela separada lá É, indicada pra úlceras Gastos nos renais Puricemias Grande alívio no sintoma Do aumento de produção De sucos gástricos Ó, pra mim é bom, hein Auxilia a eliminação Do ácido úrico E auxilia a eliminação Dos cálculos renais Que legal E aqui tem Avisão em todos eles Que é É, indicado Tomar Em até no máximo 24 horas Depois que você pega Aqui da fonte Depois disso Ela perde as propriedades dela E aí tu lava o copo Que tu já usou nas outras Com a própria coisa Que tá geladinha E aí você pode Pegar e levar pra alguém Mas sim Consumir 24 horas Vamos ver Sumi Bem forte também O gosto de De ferro De ferro É porque tem Quem gosta de água com gás Acho que vai gostar É, eu gostei Tem bem gosto de água com gás Mas ela é estranha Essa aqui Nossa Pra quem não gostou É pra supor Os gástricos Não, essa tem Uma propriedade Que me interessa Vou tomar Se me der Uma caganeira Depois Não vai dar Daí processa Não, é porque tem A propriedade Às vezes dá Uma reação Agora deu Eu não tomei Eu só cheirei Ela e achei Um cheiro estranho Ah, você falou Que gostou Como é que tu gostou Não, eu não falei Que eu gostou Eu falei Que eu tinha cheirado E tinha que falar Um cheiro estranho Mais ou menos Mas toma É que faz bem Fala igual Minha mãe falava Tampa o nariz E vai Mas dá vontade De errotar Isso aí Dá vontade De errotar Ó Aqui fala Que você pode Coletar 10 litros Por pessoa Se você quiser Vim aqui Levar um pouco Pode levar Um pouco não 10 litros é muita coisa 10 litros é muita coisa A gente trouxe uma garrafinha Se a gente achar Uma muito boa A gente leva 10 litros e meio Essa aí tem Um gosto forte Mas ela até A sufurose é a pior Assim de gosto É pior até agora Não, achei a sufurose Eu achei a sufurose Nossa, fica muito frio Deixa eu higienizar Minhas mãos Ah, e aqui por perto Das fontes A gente tá ficando Sem máscara Porque não tem ninguém Tá? A parte tá bem vazia Gente, aproveitando Que o Romulo Foi no banheiro Pra dar uma dica Muito, muito, muito importante Qualquer lugar que você for A partir do momento Que você saiu de casa Você leve um repelente Por quê? Porque o que a gente tá vendo De penelon Mutufa Borrachudo Nessa viagem É brincadeira E aqui no parque Também não é diferente Eu não passei Tô sofrendo as consequências Agora Então Se você for Viajar pra qualquer lugar Leve sempre um repelente É sempre bom prevenir Pra você não se estressar Porque Estressa Ó galera Aqui tem um monjolo Monjolo Pra quem não sabe Essa estrutura aqui E aí Esse lado Enche de água Ó Ele vai encher Um montão de água Aquele lugar lá Tu coloca alguma coisa Que tu quer esmagar Tipo Ó Agora ele começou a subir já Aí ele sobe Despeja a água E volta Daí ele esmaga O que tem ali E tu deixa Tipo o dia inteiro O monjolo aí E daí Cada vez que ele desce Ele vai bater E vai esmagar Alguma coisa Pode ser pra descascar café Tu pode usar Pra tirar casca de arroz É uma coisa muito antiga Né O pessoal usava Antigamente Pra Tipo Ah Não tenho pressa Pra descascar alguma coisa Vou deixar ele no monjolo E ele vai descascando No dia inteiro Galera Aqui é um lugar bem fechado Com os bambus E tal E eu acho Que pra cá Que tem a ponte Ficou bem bonito Então lá tem um Tipo um Uma plateia Um teatrinho E aqui corre um riozinho Aqui Não é bem um riozinho Não Um corgo Um corgo Um corgo Um corgo Ó galera Essa aqui é a fonte Ferruginosa Essa é a fonte Que a Gabi gosta bastante Ó Indicações medicinais Anorexia Anemia E astenia Uma informação ali Que tem que tomar cuidado Porque beber muito dela Pode causar alcoólicos Tá Nossa Cheiro de peida Cheira aí Eu não vou tomar essa água Não Não achei cheiro de peida Achei que é o mesmo cheiro das outras Mas tem uns pedacinho de coisa dentro De ferro? Tu lavou? Lavei Olha lá Tem uns pedacinho de ferro dentro Não É porque ela é ferruginosa Ela é cheiona de ferro Olha a parte Eu gosto de lamber um prego Um prego bem ferrujado Mas eu tô mais perfeito Então eu não como feijão É Vamos três gole pra não dar cólica Mas ó Aqui na fonte Ela parece que tá bem ó Emperlugem dos lados Nossa velho Deve ser Vou pegar mais um pouco aqui E ver se melhora Correta Nossa velho Não tem cheiro de peido não É puro peido Cheiro de ferro Não mas é que quando tu pega a primeira Quer ver Tem cheiro de peido Quer ver? Não É mesmo Deixando Depois de um tempo ela fica boa Mas quando tu pega a primeira Nossa tem muito cheiro de peido Agora tá de boa É igual lamber um prego É ruim é pior até agora Mas Não pra mim é pior É estranho aquele cheiro Que der na sua mesa Pra mim é pior É a sul forosa E a sua é essa Essa é pior pra mim até agora Olha que bonita a fonte É um parque muito bonito Não tô gostando de nenhuma água Não eu gostei de uma né A docinha lá A alcalina Ela é bem boa Agora vamos na Carbo Gasosa Carbo gasosa Eu gostei dessa aqui Eu tô me sentindo mais forte Pessoal aqui é a Alameda dos macacos Tava ali falando que eles aparecem Geralmente às nove Mas Tem uns macaquinhos aqui Vamos ver Se eu consigo filmar Porque tem mais gente Que bonitinho Será que chegar perto Ele vai sair? Não sai não Não sai? Ele tava aqui pertinho Ai meu Deus Ele vai pular em mim Olha lá Ele olha pra cá Que lindo Olha o Romulo já é mais corajoso Ele vai sentar do lado dele Que bonitinho Enquanto o Romulo curte a companhia dos macacos Eu vou falar um pouquinho Deles pra vocês Esse é o macaco Salas O nome E eles costumam fazer barulho Pra marcar o território Tem aqui Mostra a informação deles Eles se alimentam de frutas Insetos E Folhas E quando eles são adultos Eles são monogâmicos Legal né Aquele ali talvez seja um casalzinho Como ele tá tirando o seu Com o macaco Muito bonitinho gente Nunca vi ser tão bonzinho assim Acho que são acostumados Vamos ver se vai aparecer Legal Obrigado 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 Obrigado